Vou pegar do começo. O produtor tem uma função muito séria de fazer algo por outra pessoa que vai ficar para sempre. Então, a gente corre um risco quando a carreira vai começando a dar certo, você produz uma coisa, se é legal. Geralmente, as primeiras coisas que você faz ficam boas, porque você está dando o melhor sempre de estar descobrindo coisas, pesquisa muito. E aí, começa a vir outro e outro. Você não sabe dizer não, começa a pegar tudo que é trabalho, que vem para você. E aí, vem o problema. Você cai na rotina e começa a fazer de qualquer jeito. E eu sofri com isso, sabe? Essa questão de você acabar discutindo com o cliente. Isso não é legal. Discussão com o cliente. Não cumprir prazos. E a gente pensa assim, como produtor, que a gente é o dono do pedaço. Mas, na verdade, o dono do pedaço é o cliente. Porque o cliente tem razão. Então, o produtor tem que ter a famosa lábia, né? Você tem que fazer com que o cliente chegue à conclusão de que aquele teu arranjo é mais legal do que muitas vezes ele quer atropelar e jogar um monte de coisa lá. E aí, você tem um nome a zelar. Se você não zela pelo teu nome também, você sai produzindo qualquer coisa, você está limitando o tempo hábil do teu projeto, da tua carreira. Então, é muito sério isso. Questões de horário, questões éticas, como não tentar furar o olho do outro, tentando roubar a cliente do outro. Isso é muito sério, porque no meio musical, as notícias correm desenfreadamente e não vale a pena, sabe? O crime não compensa, entendeu? Você querer botar defeito no trabalho do outro, sabe? Elogie o trabalho de outro produtor. Pode elogiar. Não tem problema, cara. Porque quando você coloca o outro acima de você, você está mostrando que você tem caráter. E as outras pessoas param para te escutar. Tá certo? Então, a gente vai falar muito sobre essas questões, porque isso pega muito para mim. Uma pelos meus erros, do passado, e outra por causa de erros que cometeram comigo, que me machucaram, que me feriram. Da mesma forma, eu já machuquei outras pessoas. Então, a gente tem que aprender com a nossa história, com os nossos erros e com os erros dos outros também. Então, a gente tem que aprender com a nossa história. Então, a gente tem que aprender com a nossa história.